Música 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 Oi menis, bem-vindo para quem é que está ali para a primeira vez. A minha Sivera, a minha cantora, a minha mãe. Ainda estou na Holanda, nasci em Criali, no tabeio Cabo Verde sempre, e ainda fazei vlogs. A vlogs escrevi lá, mas ainda mostrou o que ainda fazei na minha dia. Nada especial, mas um gosta mostra para inspirar o outro e, já, para estar em contato com outro alguém. Minhas vlogs sempre ainda fazes em holandês, para uma hora em holandês, para mim é mais fácil, mas, e já tem tanto tempo que alguém está mandando mensagem, está reagindo em Instagram, em Facebook, Snapchat, está perguntando para uma hora em que está fazendo vídeo em crioulo, como é que está falando mais crioulo, como Minta canta em crioulo. É que é para uma hora em que crê, mas acho-me uma coisa medo, vergonha, para uma hora em crioulo, é que é uma hora em holandês, e talvez nunca sabemos o que é para expressa, expressa, minha cabeça, e na holandês também muito mais fácil, mas, nos últimos tempos, não fico até pensar naquela coisa ali, e é uma coisa que não crê própria, não crê fazer flor em crioulo, para hoje assim, você gosta, e, para mais alguém consenso, para mim até entende, mas vou buscar essa tabá de flor, e, ou vida, ou que está sigo, vida de alguém, que, nem vou até entender, como é que é essa flor. Mas, essa semana, não só devem fazer completamente em crioulo, e, depois explico em cozinha, sobre uma maneira, que a gente fazia flor, e, a gente tenta comer essa filha, mas de cedo para amanhã, a gente contém umas coisas que são planas, às vezes a gente mostra o que a gente tem que comer, a gente treina, a gente vai estudar para fazer música, e a minha mãe, a gente tem uma filha, de 15 anos, seu nome é Joy, Joy Lien, mas a gente chama Joy, e quem é grande amiga também, e, por exemplo, a hora que a gente fazia a compra, a gente mostra também o que a gente compra, se tem nenhuma coisa, que é boa coisa, quem acha muito alguém também tem que usá-lo, então mostra, e de que maneira, ela é tipo relaxada, então mostra momentos, sabe, e, momentos que a gente está contente, então tenta mostrar, mas, não se imagina, mas não é um momento que o bobo, que a gente está sentindo direito, a última coisa que a gente pensa nele, é para pôr em a câmera, para falar sobre ele, mas, então tenta ser sempre, e, a minha pessoa, quem que me é, verdadeira, e, e, é, é, aquela, hoje, a gente está aqui, a compra, já está, três horas, não tive o dia inteiro, a gente fazia edit, de uma foto, que está assim, amanhã, todos, domingo, a gente tem, uma nova foto, online, depois, uma roupa, a gente bate roupa, a gente dobra roupa, a gente prende outra roupa, tem as conchas, e, a gente está assim, a gente está à casa, e a minha prima, minha prima tem filho, que dura ali, tem gêmeo, nessa váspia, me com a minha amiga, e sua filha também, minha filha, se é para aí, te levar para lá de um vez, não está contra lá, e, depois, não tenho plano, para não ir a comer, num restaurante, hindustano, surinema, mas, não tem, não tem, não esquece, não esquece, sempre tenta, também mostre a minha roupa, para mostrar o que eu não tenho vestido, e, e, mas, eu acho que é muito frio, se torna a comer ali, e, e, a cada dia, toda dia, Às vezes, às vezes... Ele é lato, ele é mais uma cozinha Eu estava pronto para ser minha filha Ele estava no contra Mas eu estou em casa e ele jogou Ele jogou futebol Ele jogou bola Ele tomou banho, ele teve um jogo Mas perde Normalmente, Mika é atrasada Uma coisa sobre mim é sempre atrasada Mas deixa eu ver quem eu culpo É coisa que estou contentei e gostei Eu já estava pronto, pensei É bem antiga, não tive que estar esperando Mas... Parece que Mika está na panchinha Vai lá, vai lá? Vai lá Vai lá, 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 vai lá É história que você pega? É uma coisa... O que você faz? Defeito pra outra mulher Você ou não Eu te amo Eu te amo Eu te amo Marinheta Tudo bom Tudo bom Bom dia Eu vou usar o colô para a gente Vai ficar em cima Vamos fazer o escritório Parece que essa é a espécie que eu falei Mas eu sempre uso eles Não tem nada Que tem a gente que ajuda Eles utilizam eles Mano tem que usar a pintar Aqui para cima Assim Hoje é domingo Um bom domingo para nós tudo Vem cá Vem cá Vem cá E a coisa que a gente falava Já tomar banho E o tempo hoje está mareado Já tem uns dias soltos com chuva Mas não tem que ser Infelizmente Mas também para uma empresa que chama Juice Express É uma empresa de uma menina que Ela está fazendo juice Pode falar mesmo o sumo Mas é uma coisa saudável Para fazer um detox Nos últimos tempos já não comeu cheio na rua Cheio coisa que nunca devemos comer E a partir de manhã que recomeça Fazer um detox Então toma um sumo De cedo e de tarde e de noite É como é normal Eu costumo fazer Que a gente faz só sumo Três dias ou cinco dias Claro que tem uma crise também Mas para mim é só aquela É ali também É disciplina E para larga sucra também É para o mais calmo Mas eu gostei Eu gostei da gente que tem um corpo E minha cabeça E essa tapira E por isso que a gente torna bem fazer Ok Já está quase pronto Então olha Gostei também usa aquele Que ele também de NYX E que ele é lápis Eu Sempre estou fazendo assim também Depois ele fica tudo para cima Essas pelas são simbólicas em tênis verde Tudo bem Tudo bem Tudo bem Eu não estou fazendo cozinha Mas por uma Que tanto tio Uma vez eu gostava de pintar preto preto Mas Aquela que está na mão da massa Que é o outro lado Um lado tem um lápis Que é o outro lado tem um escovo Então O cabelo está muito pintado Vamos olhar A mim que é muito pintadeira E hoje O plano de hoje é Vá buscar a Juiz na Juiz Express Depois não está vindo para casa Não está vindo na gilheira E depois Não está para a Juiz de um vez A Juiz fica ali Estava até com um pouco Eu não estou a tomar Agora quem vem Não está vindo para Sueli e Sheila Sueli e Sheila São duas amigas de meu Que tem a ser empresa de marketing E Às vezes está ajudando Com as coisas de música A hora que está fazendo vídeo Mas também content Para a minha Instagram E a Facebook E hoje Eu só estou a fazer Tipo Um brainstorm Para não trocar ideias Para não trocar ideias Para o próximo projeto Que você está vendo? Esse é crioula também Ok Então A gente está com a pessoa Que é lá da frente E está parecendo uma pintinha E depois A hora que não cava A gente vai para a minha mãe 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 A roupa de hoje é simples A roupa de hoje é simples Nunca tenho muita vontade De vestir Uma coisa especial Nunca sabia fazer nada especial E o tempo está amareado Só aquele que é outfit É muito melhor É muito boa A gente vai para a minha mãe Que a música é ali Que só saem da cabeça A gente tem 2 ou 3 dias Só até pensando nele É uma festa aqui em vez Semana passada Que eles ficam da tocada Oh, oh Um dia ficam na cabeça Jéssica Oh meu Deus Já me buscamos Jússes E também esqueci filhos mas tem Jússes também Jússes que eu falei Está pisado, nunca está por de vir Mas veja Carola, sem manter medo Bebe com aquele chubo ali Que o tempo está dentro de casa Põe filme para não fazer nada Mas Vida E aquele que é Jússes É de Jússes Express Então o nome ali debaixo Para quem aqui quer Prova Ou Ou quer fazer um detox E também Não tem um desconto Mas já esqueci Não está sepiente Põe também ali debaixo Então escreve ali debaixo Mas tem aquele que ele é Ginger Que ele é Maçã e Roudbita Roudbita E que ele é um verde E que ele tem Pepein Maçã e Limão E Tem que ali também que ele é remba chutes, não sei o que eu estou falando de remba em crioulo, como é que eu estou vendo no Google ali, estava ruivo ou gengibre, gengibre makes more sense, mas que ele é chutes de gengibre e que ele é um ginger water, só que ele é um água dele, e a partir de mañana começa com duas horas, só que ele é um dia Como ele é um azul? Eu vou fazer a minha vida Eu não vou fazer isso Só que eu vou fazer isso Agora eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Se você quer dizer E você quer dizer Você quer falar de bebê? Ela é Cheyla Cheyla O que é isso? Estou fazendo um cinnamon roll Já não tomo almoço Estou tentando uma coisa que Cheyla que você compra Explore que ele é docilete Docilete Posso mais um outro? Você tem um pouco de pão De polnel Espere Isso é um pouco Meio caramelo Olhe Você vai dar uma olhada? Oh, desculpa 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 Eu vou comprar uma olhada Se não gostar Desculpa 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 Oh, sim Tem que ser Desculpa 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 Jogela Desculpa Quem não vai ficar Sim, mas você sabe de doce e botar o artes, que esse doce fica tudo pronto? Sim, dá-se a marca de zonas, mas dá-se a minha sprita É bom Menina! Eu acabo de falar erta Não, você é de erta, erta Sheila só fazia um cinnamon rola Rolas de canelas Rolas de canelas Se você sabe, eu não sei se sabe Joy está a prova primeiro Sim, sim Hoje a gente está a prova cinnamon rola Normalmente a gente está a comer muito gosto Mas... Como é que ele faz ele? Ele está a comer um baratinho Então... Cinnamon rola bem cheio Oh, eu vou fazer o que é esse É o que é isso 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 Para dar uma notícia Você sabe? Essa semana eu faço vídeo Eu sou em crioulo Muita gente sempre pergunta como eu falo crioulo Mas eu entendo Mas essa semana eu falo crioulo Eu falo criou Eu tenho um cabelo Eu falo criou Eu tenho um cabelo Eu falo criou Não, ele tem um cabelo Ele tem um cabelo Eu tenho um cabelo Eu falo O que é? Você faz um cabelo com a tosse? Eu falo com a câmera Eu falo com a garganta Ele tem um cabelo É muito legal, mamãe! Super! A minha mãe está com o tesouro e deve ficar mais direto Está com o maior Mas com o tempo que você gosta é melhor para fechar Mas quer ir para algo fechar? Eu tenho tudo fechar Se quiser tudo aberto na fim, mas minha mãe já cozinha Ele já fica fechado Nem um pouco de hoje Até mais três horas Está muito bem Aqui cozinha Muito legal, mamãe! Super! Não, não é a ABC Não, não é a ABC Eu não queria mais Eu queria mais depois Depois, depois, depois Mas você estava no mesmo lugar Não, ela estava no mesmo lugar Não, ela estava no mesmo Mas eu queria perguntar sobre o que você quer Joi, deixa eu tranquilo Joi é impulsivo Tem que fazer uma coisa no mesmo Não, mas eu não Você é uma mãe, eu também E a minha mãe E a minha mãe Mas Joi é uma mãe Ele está fazendo uma coisa no mesmo E a minha mãe E a minha mãe E a minha mãe Não, eu não tem que fazer uma coisa Não! Eu preciso de sua mãe Vem comer, ele fica melhor Eu não vou comer Eu vou comer Eu vou comer Eu vou comer E a minha mãe Esta tudo pappéada Vai bater Agora que eu vou saber mais que eu vou viver de minha vida É claro que você vai viver de minha vida Sim, mas eu vou viver de minha vida E eu não gosto de vergonha Eu não gosto de vergonha Eu não vou trabalhar Joi, pode comer? Ou essa borda? Não? Não, você tem que vergonha E é essa borda Eu vou fazer o silite Então, você vai comer o silite? Eu não gosto de vergonha É tão bom Eu espero que eu vou comer Ele é velha Ele é velha Ele é velha com o cunco Fijão pedra com o cunco misturado Fijão pedra com o cunco misturado Não, eu não vou levar Eu não vou perguntar Eu vou perguntar Eu não estava lá na casa de Sueli e Sheila Não comia um doce de coco que eles compram ali Eu dou um erro Você sabe Um pouco bom Um doce de coco Você acha que os doces de coco verdes são rígidas? O que você tem que fazer? O que você tem que comer? O que é doce, mamãe? O que é doce de coco? Mamãe, doce de coco é muito bom Eu não sei onde eu vou fazer a compra Depois eu vou para casa Mas tem uma chuva Não, eu gosto e já vira menos O que é doce? Eu gosto e como sempre Tenho que fazer um tic toc Um tic toc Tic toc E é isso Bom dia, hoje é segunda-feira Uma vasinha café Vamos a beber um smoothie Que ele e Mickey faz com banana, kiwi e espinazzi Que eu sei uma coisa a falar espinazzi E legumes, aquele verde Tipo paja Que ele é um café 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 Oh my god, minha cabelo Uuuuh Nem que pense em corda Está dito a qual sempre Se ir para cima não é um pênebol Um pêle para baixo Deixa-lo ser Mas Bom dia Hoje é terça-feira E Antes eu vou treinar Era para me treinar ontem Não esqueci Não tenho tanto tempo que eu treino Para uma hora em pescoço Dona pescoço E Ombro E assim Nunca estou naquele ritmo Mas Minha rotina Gostei outro Por isso que ontem esqueci Mas hoje nunca esqueci Antes de ir para treinar Antes de ir para treinar Antes de ir para a loja Para não comprar aquelas luvas Que você põe para treinar Mas de meu It's bad De meu É uma questão Isso Tudo rachado Tudo estragado E nem que você te dão vergonha De mostrar Para você para morrer Com aquele creflé Manda treinar isso Não Então queria botar a vela Para morrer E pensar Se cada tempo Comprar outro Não tem que ir para ir ali Para treinar Como ele Não tem que ir para treinar Com a limpa Com as coisas que estão aqui Então eu não estou lá Comprar luvas Depois não estou a comprar água Como eu esqueci água Não tenho preguiça Estou nem para apanhar água Hoje nunca tenho muita coisa a fazer Só trabalho E Tempo também está mareado Nunca crescer Pode ser que também tenha mãe Mas O resto Nunca tenho seu plano plano. Mas não vou fazer uma dieta também, ok? Um bom dia. I'll see you later. Dos corpos na um coração. Found it! Nunca se lembra o que tem... Glitters. Nunca se lembra o glitter. Mas eu sei que as coisas que tem... Mão luz. Ok. Gostei. 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 Não tem nada. Então, espero que você goste de Flor. Uh, o que lera minha nova música. Então, espero que você goste de Flor. E se vocês têm ide... Oh, minha bateria. Minha câmera está feita, hein? Mãe criou Flava. Espero que você goste de Flor, se vocês têm ideias ou outras coisas que eu creio hoje. Eu estou falando. Mas eu não sei fazer alguma coisa ali. Mas eu não quero parar também com fazer Flor em holandês. Mas eu não entendi alguém que está esperando. Também que eu estou entendendo crioulo. Mas eu não queria bem fazê-lo. Cozinha assim, tudo doce. Mas... E pão hoje... De que forma? Mas eu estou deixando seus gostos. E que eu não esqueci de subscrever na minha canal. Hum! Que eu sou. E... E já estou trabalhando agora. Eu não sei fazer compra. Não sei fazer gasolina na cara. Não sei só falar com minhas amigas. Minhas primas. Na outra ap. E com minha amiga não sei fazer um vídeo chamado. Que não sei falar sobre compra. Que está tão caro. Primeiro pensei, é só mim que você está a chamar preço Você está subindo, nunca subindo alguém, então muito fala nele Mas é tudo alguém que você está falando nele Você está sentindo E na gasolina já diz, preço já diz Mas Gasolina, está a falar do combustível Compostível Mas a compra está caro Mas não sabe fazer compra? A hora que inventa, mostra-me umas coisinhas e compra Melhor não pegar cabelo, é? Assim Vamos No balaço de dinheiro Bom dia Hoje é Quinta Let's go to the gym E nessa bateria Minha bateria Oh my god Nessa bateria Já traziu um ginger shot Shot de gengibre E aquele Green juice Que tem pepino Maçã E limão Ahm Antes de bateria Não só compra água Primeiro Lí no supermercado Para não ter nem água pequena na casa Só grande Também tem de carro Com as garrafinhas E água pequena Também Não tem uns dias Não tem uns dias Enquanto fazia flog Para que não tinha o corpo Não tinha dor de cabeça Não tem sofrer de migraine Outra vez Não tem mais de dez anos Que eu senti Mas nos últimos Dois anos Essa torna Chatear em cabeça Por isso que não fazia vídeo Mas ok Então treina Depois não tem casa Não tem A bateria Está carrega Olá Olá Que lora minha câmera Fecha Para que não tenha Bateria Mas Oh meu Deus Olha como é Eu vou treinar de cedo E não queria fazer boxe hoje Mas nunca fazia Para morrer ontem Tinha dor de cabeça Quando eu estava no treino Eu senti Mas aquela dor de cabeça E não estava na minha cabeça Mas é que isso Deve me meteu Mas a gente vê Por isso nunca fazia boxe Não fazia cardio A aula foi boa Amanhã está a fisioterapia Então eu usei Essa flor Dinha Pescoço E abraço Como é que você achara Ombro Igual se a gente está ali Souto a cozinha Hoje a gente está fazendo Grande Bicom Que eu tinha Não inspiração Para morrer Que eu tinha tempo Para fazer compras Está no trabalho Essa só está resolvido A coisa de Minha próximo Vídeo Que a gente faz Minha próximo Sengu Que a gente lança Um De uma coisa que tem Dentro de casa É Que ela Que a gente está Vem cozinha com ele Mas que ele também É uma boa coisa Para morrer Então se a gente está Souto também No supermercado Para ir comprar Coisas para fazer comida Ou almoço Para tomar café E Agora que a gente fica Dentro de casa Não estou E mantendo Coisas Mas sempre Aquele Nunca sabia Um mau hábito Então se a gente fazia Grande bico A gente põe atum E lentei arroz Que a gente fazia Na calda tomate E agio Ovo Que a gente está cozinha A gente está frita a batata Para uma hora Encrepou aquela batata frita Naquele grande bico E atum Com ovo E a gente está fazia Camarão Descongela Então é isso Não está comendo Depois não está compo Para ir para um evento E um convidado E uma marca Quem costuma trabalha Qualquer um bom dia Você está participando também Naquele evento Então não está aqui para lá Mico Joy Mas antes se me vai Não está compo E depois não está ter a foto De minha cama E depois não está vestindo também It's a struggle It's a struggle The vlog Quem gaga Mas E a partir de manhã Não tem um desconto E É um Summer Reckin Um patrocínio Não só fazer um trabalho Junto Junto Com a loja Aqui Não tem uma cama nele A partir de manhã 23 de setembro De 23 de outubro Toda quem usa em acórico Que vai que a loja Pode comprar Ou mobília Ou cama Ou lâmpada Cosa que for Que você tem naquela loja Lá E nós está dando 15% desconto E que a loja É tipo Uau É bonito Nós está entrando Nesse website Então está por website Licensing Comforhome E Nós estou hoje Assim Nós me sei um coisa Nós tem um mês Que nós estou Pode usar em acórico Que Se ver 15% Se ver Aqui Ele evento Que nós está também Depois de não Useu O cabelo Também está mareado Mas é Então olha Acho que Não está lendo Já Não está lendo Em a câmera Já Não está lendo Em a câmera E acho que Não está fina Aquele vlog Hoje Não está lendo Não está lendo Não está lendo Mas gosta Pois sabe Não está lendo De fazer flor Em crioulo Mas Tenda-se A gente Tipo É muito A gente fala Com outro público Não está lendo Não quer Explica Tchau Mas Não está lendo Tchau Alguém Que está em A flor Em holandês Mas também Está entendo Em crioulo Deve ser Minha satoja Também Dá-se ajuda Minha satoja Também A meita fazia Sempre com batata É sempre com batata Cozinhada Mas Nem gosta De batata Só Nem gosta De batata Fritada Mas Ok Então deixando Alume Assim Cozinha Também Gostei Tem fazia Camarão Com o camarão Usa Que é Dos azeite Que ele Compre Na action Que tem Ajo Dentro dele E que Loto Lê Ainda Compre Ledevarde Aquele Supramacado Português Crioulo Vim Quinta Cozinha Depois Ele já Acaba Desse Então Está bem Porque Ele Nunca Sou Visita Fica Sabe Vamos Vamos Ver Já Cá Comé Acho Uma Que Aquele Que Aquele Que Que Aquele Top De Banlieu Calça Também E Também Aquele Outfit Então Vamos Aquele Que É Que Que plano de calça, sapato alto, não creio de sapatilha, mas nunca sei se comprou com o sapato ali. Uau! Calça da lana chuma, ok? O branco. Como tem um cozaquinho branco? Oh, meu Deus! Não, Kelly, parece que ainda gosta. Acho que ele é melhor. Ele está muito... Não, não. Não. Ok. Ok, ele está dizendo, eu vou... Nada, nada. Vamos lá. Vamos lá. You got caught. Não foi verdadeira. Já foi com a garterra. Divido pagado. Nunca tem nada mais fundado. Aproveita minha bondade. Gaste por ficar com seu daddy. 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 Gaste por ficar com seu mamães. Gaste por ficar com seu mamães. Opa flangue a boostada pendido. Gaste por ficar com seu mamães. Don't call me Show you my weakness, you did me wrong On, on, go si pabujang In da televisão I try to give you something good, good I wish you would, would see me I wish you would see me, see me, see me Não vou verdadeira Eu vou com uma cadeira Boa tarde Boa tarde, queria falar bom dia, mas dia é tarde Ontem não vai aquele evento, não passa a saber Esperam por uma música, mas quieto E como eu não passo a saber naquele evento Depois, não sei, não vai comprar gelado Não vem em casa, nunca fazia nada Mas não vem em casa, não era uma hora Com uma de joita eu ia em escola hoje Muita trabalhava E já fazia todas as coisas, já arruma Não sei até sei, mas não lembra Manca a fim da flor E manca mostrando as calças aqui em uma coisa Que manda a ficha, pê Não tem um vestido Só para uma coisa aqui em certa vista depois Para não se tornar bem, tomar banho, sem calor É também um jantar É um jantar simples na casa Por isso, incrível Comfortável As always Comfy Minhas oi nas feijam Aqui fica Eu amo Eu amo Que é Você vê? É incrível Estilo com aquele vestido E a cor é muito igual Mas como a gente gosta Que tem uma telerajada E essa parte também tem uma telerajada Fui um beijo Toma banho primeiro Canto hoje Já senta ficou com aquele vestido E já não chega na fim Então espero que eu gostei De flor Não gostou próprio de eu De fazer aquele flor ali em crioulo Que foi fácil Mas A gente não se aprende Como a gente gosta E próprio A gente pensa sobre palavras Para pensar Aquele homem que está falando Ou aquele homem que está falando E meto durante eu Como a gente cunha música E também para falar com outro alguém Se vocês também gostam Deixem um sub no comentário E vocês mandam a mensagem E querem não esquecer de ir a like Não se subscrevam nem ao canal E não quero continuar De fazer as flores em holandês Mas crioulo também Cri fica da fase Se vocês gostam Obrigada Não vou tomar aquele tempo ali Para os pés e a flor Não estou já ripos Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti